Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar envolvendo um avião que caiu em uma rua movimentada no momento em que carros estavam passando por esse local. Já já todos os detalhes para você realmente surpreendente tudo o que aconteceu. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações, dê o seu joinha e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Triste notícia, acaba de ser confirmada, um avião que estava levando apenas um piloto acabou caindo em uma rua movimentada. De acordo com as primeiras informações, o piloto chegou a ser socorrido, foi levado para um hospital da região, O estado dele seria grave e a polícia, claro, começa a investigar os motivos para que essa aeronave tenha caído nesse local. Isso tudo aconteceu em São José, nos Estados Unidos. Muito triste.